Você jamais vai viver o sobrenatural, o inexplicável, se você vive agarrado ao natural. É hora da gente mudar os discursos e começarmos a enfrentar problemas novos. Jogar os planejamentos fora e fazer outros. Pegar o papel e começar a escrever a história da minha vida a partir de agora. E dentro dessa história, incluir os riscos. E dentro dessa história, incluir coisas que o meu dinheiro não paga. Incluir vitórias que ninguém na minha família ainda teve. É hora de pegar o papel e começar a escrever a história da minha caminhada. Escrevendo coisas que se alguém ler vai dizer, você é louco. Mas Isaías diz que as coisas de Deus, aos olhos naturais, é loucura. Você tem coragem? Ou você acha perda de tempo? Ou é melhor seguir? Os 11. A maioria fica. Nem 10% saiu do barco. Não olhe ao natural. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias.